Salve, salve surfistas, abrindo mais o Surfer Report 5W Aloha, saindo aqui da Praia da Macumba galera, missão cumprida, ondas espetaculares hoje, sexta-feira, demais, sextou galera, mar muito bom, fiz um vídeo de manhã, o mar estava mexido, estava com ondas aí em torno de meio metro, vento sudoeste, maré estava cheia, condições bem devagar, bem difíceis, mas melhorou muito agora, fiquei duas horas no mar, meio dia o mar estava perfeito, terra, alisou, porra, dez ondas, onda pra caramba, e eu bati a meta, minha meta, sabe que eu trabalho assim, eu vou pra água e eu pego dez ondas, eu boto, foco dez ondas e depois eu relaxo, aí eu fico mais relaxado, começo a conversar, enfim, mas eu fico muito focado nessas dez primeiras ondas, porque eu encaro como se fosse um treino mesmo, entendeu? E se não for assim, você não melhora, você meio que não evolui no esporte, eu quero evoluir ainda, eu acho que eu tenho muito pra aprender, muito, muito mesmo, e meio que a graça é essa, né? Então eu peguei hoje doze ondas, acho que foi doze ou treze ondas, mas foi muito bom, até a nove onda, até a número nove, estava ruim, não peguei nenhuma onda boa, a nona onda, pô, eu peguei uma direita linda, 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 fiz um bico que eu queria fazer, dropei pra esquerda, fiz o bottom turn e fui pro bico e, hang five, nela toda com o pé no hang five, mas lá mesmo, os dedos pra fora, dedo assim, os dedos agarrados no bico da prancha, fui embora, passei uma sessão toda, foi onda espetacular, aí peguei a dez, a décima onda, a décima pra todas, eu achei a valinha, a vala acertou, mas eu tinha que ir embora, que eu tenho um compromisso agora tarde, tive que sair, mas foi bom demais. Essa semana toda foi irada, como é que foi essa semana assim, deixa eu falar, rapidinho gente, que eu me empolguei agora, segunda-feira, tinha um metro e meio, séries maiores, séries de dois pau, com vento terral, período 15 segundos, estava um absurdo de bom, as ondas altamente energéticas, com uma violência, com uma força, impossível eu entrar pela 4W, pela 3W, impossível, impossível, com o longboard, eu entrava lá pelo posto 12 e ia pro meio da praia, olha, eu peguei um final de tarde, na segunda-feira, que foi um absurdo, foi um absurdo, foi uma média de 15 ondas que eu peguei, foi espetacular, mas espetacular mesmo. Na terça-feira o mar amanheceu já, sem terral, com ondas bem pequenas, bem pequenas, baixou demais da segunda-feira para terça-feira, é meio que já era esperado, porque o terral ele abaixa muito o suel, ele freia a onda, ele estava muito forte o vento terral, vento norte, e ele freia a ondulação, então ele baixou mesmo, e na quarta-feira praticamente não tinha onda, estava flat de manhã, eu não surfei, resolvi umas coisas pela manhã, eu voltei na parte da tarde, o mar tinha dado uma reagida, eu entrei, peguei altas marolas, bem em frente da rua 4W, bem em frente ao quiosque mesmo ali, peguei boas ondas, na quarta-feira. Na quinta eu acordei, o mar tinha reagido, estava bem parecido com a quarta-feira, com a condição de quarta-feira, vento maral, sudoeste, o mar um pouquinho mexido, as ondas fechando, na quarta-feira, à tarde, estava quebrando quase na areia, mas deu para pegar uma ou outra, enfim, eu peguei 12 ondas, fiz a mala, não vou dizer que peguei pouca onda, não, peguei bastante onda, na quinta-feira eu arrebentei, na parte da manhã, peguei onda para caramba, então em média aí, eu peguei mais de 10 ondas por dia ao longo dessa semana, eu peguei aí na minha conta de 60 a 70 ondas essa semana, pô, excelente, e é isso gente, é isso, se não fizer isso, não vir na praia, não treinar, não se dedicar, você não evolui no esporte, é um esporte muito difícil, porque depende de onda, depende de vento, depende de uma série de coisas, não é igual você jogar tênis, que você vai, pega a raquete, vai na quadra, entendeu? Não é, depende, não depende só de você, então você tem que estar bem fisicamente, teve um dia dessa semana que eu acordei meio mal, meio gripado, mas fui e o mar cura, né, o surf cura qualquer coisa, e foi isso, pô, eu acho que valeu, me recuperei, peguei onda para caramba essa semana, então acho que foi uma semana muito abençoada, muito boa de onda, muito boa de surf, valeu demais, gente. Bom, bora falar dos dados físicos do mar de hoje, para a gente encerrar esse vídeo. Bom galera, então para finalizar o vídeo, vamos dar uma pincelada aí nos dados físicos do mar de hoje, e do final de semana, tá? O mar hoje amanheceu com ondas de meio metro, de manhã estava meio mexido, né, vento sudoeste, vento rodou para a Terral agora na parte da tarde, ondulação de meio metro aí, deu um pump, meio dia exatamente o período aumentou demais, chegou a 15 segundos, e enfim, porque a ondulação estava virando de sul para sudoeste, e amanhã volta a ondulação de sul novamente. Então essa variação abrupta da direção do Suel, jogou umas ondas na praia, acertou o mar, coincidiu com o horário do Terral também, então, pô, foi uma boa hora para surfar, foi mais ou menos meio dia, a maré está secando, uma variação pequena hoje, muito pequena, devido a gente ainda estar na fase, início da fase crescente da lua, né, da quarta crescente, e então a gente tem pouca maré hoje, mas ainda vai secar um pouquinho mais, a maré até 2 horas, depois enche até de tarde, tá bom gente? Então amanhã pode vir, que amanhã vai ter Terral, ondulação de sul e meio metro, condições boas amanhã, bem legal, e semana que vem vem bomba aí, prepara, eu vou ficando por aqui gente, um bom final de semana a todos, sextou, forte abraço, boas ondas, tudo de bom, aloha! e aí, Tchau, tchau.